Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, está começando mais um Conexão Poder e hoje o nosso entrevistado é polêmico. Estou falando de Nelson Barbudo, do PSL. Ele também é presidente da legenda aqui em Mato Grosso. Acompanhe nessa entrevista o jornalista Paulo Coelho. Deputado, primeiramente seja bem-vindo aqui no Conexão Poder. É a primeira vez, né? É a primeira vez. Eu agradeço o convite a você, Rafael. É um prazer também estar com o Paulo aqui, jornalistas competentes. Eu agradeço o convite. Eu vou começar perguntando como foi a sua chegada lá na Câmara Federal. Demorou muito tempo para fazer amizade ou o chapéu ajudou? O chapéu ajudou. Eu tenho muita facilidade em me comunicar com as pessoas e hoje eu tenho um grupo de amigos lá que são praticamente seguidores do Nelson Barbudo. É gozado, né? Os colegas deputados de Minas, Pará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, enfim. O PSL é coeso comigo. Eu exerço uma liderança, entre aspas, evidentemente, com toda a humildade. Mas as mulheres do PSL me querem muito bem, as deputadas, enfim. Eu fiz uma amizade muito grande dentro da Câmara ali. Sou muito querido pelos colegas e da mesma forma são pessoas muito amáveis que têm um trato de muita educação para com a gente. O senhor é um sucesso na internet. Eu acredito que isso também tem ajudado o senhor nas eleições de 2018 a ser um dos candidatos mais votados. Praticamente a campanha do senhor foi feita por via da internet. Eu vou fazer uma pergunta. Esse sucesso na internet é só porque fala mal do PT ou não? Não, não. O pessoal começou a acompanhar os meus vídeos e cansado da velha política, do mimimi e do politicamente correto, isso não aconteceu só comigo. Foram outras pessoas também que se projetaram na rede. E o próprio Bolsonaro, né? E o próprio Bolsonaro, o líder maior de sucesso na rede social. era uma pessoa que além de ter o PT como SPARG, né? Também tinha uma outra filosofia para ser implantada, um outro projeto para ser desenvolvido no Brasil. E aí juntou-se as duas coisas, né? Um pouco o pessoal estava cansado do PT e a gente batia no PT. E depois eles começaram a enxergar também que a gente tem conteúdo político, que a gente tem projeto novo para o Brasil. E com a junção dos dois fatos se deu a minha vitória do Bolsonaro e de tantos outros colegas, como eles dizem, que surfaram na onda do Bolsonaro. Mas eu quero frisar aqui que no meu caso foi diferente. Eu levei o nome do Bolsonaro durante um ano e quatro meses, eu não tinha intenção de me candidatar. Agora, que eu me beneficiei, com certeza. Mas a minha intenção foi levar o nome do Bolsonaro para o Estado do Mato Grosso. Mas o senhor surfou ou não surfou? Surfou, né? Com certeza. Eu vou surfando porque ele acabou... Não vamos ser hipócritas, Paulo. Com certeza o número 17 pesou. Eu previ... Puxou muita gente, né? Eu previ isso com antecedência e as pessoas duvidavam de mim. E por isso que depois eu decidi a dizer, porque eu tinha certeza que quando, no dia da votação, as pessoas iriam procurar o número 17 como procurado. A propósito disso, de Bolsonaro, né, deputado Barbudo, agora tem um ato, um grande ato de filiação nos Estados e em Mato Grosso que é diferente, PSL. Por que cargas d'água, Bolsonaro, a maior estrela do PSL, não abraçou essa causa indo para a mídia, ainda que redes sociais, dizendo assim, gente, vamos fortalecer nosso partido, vamos trazer mais lideranças, vamos fazer a maioria das prefeituras em 2020. Por que que eles se mantêm meio que reticentes se não alheio a esse processo? Faço explicar, Paulo. Ciúme, como diz o ditado popular, ciúme de homem é pior do que de mulher. Se o Bolsonaro se lançar numa campanha em apoio ao PSL, a maioria dos deputados vão ficar enciumados e a cada lançamento eles vão cobrar o Bolsonaro. Eu estive no Palácio do Planalto e a equipe de comunicação me reportou o seguinte, agora ele é o Presidente da República. Apesar dele ser do PSL, nós precisamos ter muito cuidado com o que ele faz para não desagregar a base lá dentro da Câmara. O que isso me leva a entender, nos leva a entender que, ah, porque é Presidente da República, então, ele deixa de ser um agente partidário. E ele não está lá se não fosse o partido que ele tem, né? Então, mesmo que naquela hora reservada, que ele tire algo que possa diferenciar o mandato de Presidente com a militância partidária, a avaliação que se tem em geral é que ele poderia fazer uso do seu poder partidário, já que ele é a maior liderança do partido. É, eu continuo falando para você, Paulo, que é a preocupação de que os outros partidos tenham um ciúme doentio e depois queiram que ele faça a mesma coisa com as outras reuniões. Então, é uma questão de estratégia. Bolsonaro é PSL roxo, ele se utilizou da legenda, ele depende da legenda, então, ele só teve esse cuidado. Por exemplo, se ele viesse ao Mato Grosso, o Brasil inteiro está tendo essa filiação. Então, ele falou, não vou praticamente em lugar nenhum e não vou gravar vídeo, porque senão tem que gravar para todos, enfim. Mas o Bolsonaro é PSL roxo. O PSL em Mato Grosso, nessa eleição municipal agora que se aproxima, pretende fazer 30 a 40 prefeitos em Mato Grosso? Hoje só tem 3. É, mas nós já temos, nós já estamos conversando com 10 prefeitos. Em breve, vocês verão a filiação de 10 prefeitos espontaneamente vindo para o PSL. De municípios pequenos, municípios velhos. De municípios razoáveis. Eu posso citar que eu já estou autorizado, por exemplo, Campo Verde, Campo Novo, Campo Novo, Tapurar, Sapezal e mais uma ou duas cidades que... Precisa pensar, o Valsir Casagrande, ele era do PSL, não é? É, ele veio, ele não era. Ele veio durante a minha gestão. Ele veio durante a minha gestão como presidente. Faltou 3 aí. Não, vocês são 10, tem falta um 7 aí. Novo, não, eu falei para você que em breve... Ah, tá. Está praticamente fechado, eu só não estou autorizado. Então, Primavera do Leste, estamos em conversação. Nova Mutum, estamos em conversação. Piveta, do Adriano Piveta. Isso, nós temos então 10 cidades que eu posso garantir para você que sem eleição vão vir o PSL. Sem eleição. Aqui na capital, não necessariamente que esteja comandado, mas tem... Quais são os nomes que o senhor pode adiantar para a gente? Eu sei que o senhor pode adiantar, ainda que não queira. Quais são os nomes que a gente pode estar considerando como sendo terceiristas a partir... Até para esse pleito de 2020. Ó, amanhã, vamos aguardar um pouco, você está me apertando muito, Paulo. Amanhã, no ato, a imprensa com certeza vai estar lá. Vai aparecer várias figuras da sociedade, do meio industrial. Amanhã vai ter bastante gente se filiando lá e a gente conversa melhor sobre isso. Não, pode falar agora, o programa gravado. Mas eu não tenho autorização para falar ainda, eu não tenho. Mas o senhor presidente não tem autorização para falar, quem que eu vou autorizar? É o presidente da República, então, porque o senhor presidente não tem autorização para falar. Você é uma ruta que manda? Não. É a vista que manda? O gato que é o vista que manda, que tem o vaso da gama, que manda a Olímpio Miranda que era vista. Não, Paulo, os nomes que nós estamos namorando pediram cautela. Eu preciso ser respeitoso. São amantes ainda. Nós estamos namorando, Paulo, nós estamos namorando. Mas em breve, em breve, você vai ter alguns nomes aí. Eu falei para você, espera amanhã, por exemplo, amanhã, por exemplo. Calma, Paulo. Ele está muito apavorado, né? Não. Ou eu estou muito apavorado ou eu estou muito levo. Não, estou muito cauteloso. Esses nomes aí que o senhor falou, que vão se apresentar ainda, principalmente aqui na questão de Cuiabá, é o que? Empresários? São políticos do partido? Não, políticos ainda não. Empresários. Temos dois ou três empresários aí que já manifestaram a vontade e me pediram para que ficasse em óbito, Paulo. Então, eu te peço desculpas. Mas em muito breve, em muito breve, isso não consegue ficar debaixo do balanço, né? E nós precisamos também expor o nome para ver a aceitação. Eu só estou aguardando a autorização. De quem eu não sei, mas tudo bem. Agora, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Aqui em Cuiabá, como que o PSL, especialmente o Nelson Barbudo, analisa a gestão Emanuel Pinheiro? Porque a partir do momento que você aventa a possibilidade de ter candidato a prefeito, você vai ter uma observação sobre o modelo que está sendo executado. Como é que está a gestão Emanuel Pinheiro na sua avaliação? Na minha visão, normal. Na minha visão, é um prefeito normal. Ele não. O normal é que está cumprindo o seu... Está cumprindo, está cumprindo. Está com o salário atrasado. Não está. Tem alguma coisa aí que extrapola os níveis? Eu não vi até agora. Eu tenho andado pela cidade, eu tenho visto bastante as faltas sendo feitas. Ele correu atrás dos problemas da Santa Casa e nós também corremos atrás para resolver. Muita braça. Então, eu não... Ô Paulo, eu estou falando, eu estou sendo sincero. Eu não estou falando... E a gente respeita a sua opinião. Eu não estou falando pelo lado político, sabe? Eu respondi para você. Normal. Um prefeito normal. Um prefeito normal. Não é... Mediano. Um expoente, mas também até onde eu acompanhei que eu vim há pouco tempo para a capital, diga-se de passagem, que eu não morava aqui. Eu vim há uma ou duas vezes por ano em Cuiabá, da minha querida Altaquari. E eu tenho visto que ele é um prefeito normal. Agora, eu queria só esse rabicho aí que o Nelson Barbudo falou. Então, a normalidade, ela credencia o PSL a hipoteticamente adiante compor com o Emanuel Vieira numa eventual candidatura à reeleição? Ah, essa é a possibilidade? Não. Você falou que você credencia só por isso. É. Não. Nós vamos analisar outros fatores que possam influenciar uma possível coligação. Só esse da normalidade, não. Tem N fatos para ser analisado quando de uma coligação. É impossível, eu em política já falei, política é igual o céu. Cada vez que você olha, as nuvens estão de um jeito. Então, ah, então o Barbudo declarou que vai, o PSL vai fazer aliança. Não. Mas também não vai. Não sei, depende do que vai acontecer. Depende da gente ver o nome que vai aparecer, das coligações. Tem tudo uma estratégia política, Paulo. Agora, eu particularmente, eu não tenho nada contra. Você não tem nada contra nem... E nem a favor, quer que falar? E nem a favor. A executiva vai decidir. Primeiro que eu não sou dono do PSL, nem a doutora Selma. Se chegar uma situação para mim, Paulo. Ó, o Emanuel chegou e falou, é, é, vamos colocar na mesa. Mas tem um fator aí, Paulo, que o deputado está esquecendo de falar em relação à possibilidade de apoiar o Emanuel. Bezerra. O senhor e Bezerra protagonizaram a situação. É o que eu falei, que tem N fatores a ser. O senhor faria uma aliança com o Carlos Bezerra? Não. Não. Agora, é a executiva que vai se depender de mim? Não. Onde o senhor Carlos estiver, eu não estarei. Eu, Telson Barbudo. Agora, o partido é outra coisa. É outra coisa. Eu não sou ditador. Agora, deputado, o senhor, em caso, o senhor acabou de dizer que não faz aliança com o Carlos Bezerra, mas se a executiva nacional é propor, o senhor não é ditador e vai aceitar. Quero fazer uma outra pergunta para o senhor. Tirando o Emanuel Pinheiro aí, de lado, vai que ele não seja candidato à reeleição ou que ele não faça uma coligação lá com o MDB. O Niuan, ele foi para o Podemos e está com o José Medeiros, que é um deputado muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. Há alguma possibilidade do PSL apoiar o Niuan nas eleições municipais, justamente aí com aliança com o José Medeiros, que é próximo do PSL? De apoiar o Niuan, ou o Pedro, ou o Paulo, tem possibilidade, porque a política é dinâmica. Agora, de as pessoas de antemão querer fazer um trampolim, premeditado, ir para um partido, achando que porque José Medeiros é amigo de Bolsonaro, eles vão atropelar o PSL matocrossense, eu digo e confirmo, esquece. Tem muita gente falando que essa mudança do Niuan para o Podemos é um corte de atalho para conseguir o apoio do PSL e do Bolsonaro nas eleições. Niuan, a pingueira pode estar quebrada. Você vai para a estrada certa porque atalho no PSL comigo não, companheiro. O que o Barbuda está dizendo é o seguinte, tem que conversar com as pessoas certas. Esse negócio de atalho não resolve. Nós já temos exemplo de alguém aí que quis atalhar, não deu certo. Niuan, agora, composição, é a mesma coisa, não tem nada. O Niuan fez parte da administração, ou faz parte da administração do Manoel Pinheiro, não tem nada contra o Niuan, nada. Moço novo, moço empreendedor, pode haver uma aliança, pode. Às vezes ele vem de vice com a gente, né? Um bom vice, ele já foi vice, a gente é... Precisa ter o nome principal para ser vice, né? Então, mas vai ter, vai ter, com certeza, vai ter, vai ter sim. Aqui a proposta na cidade de Cuiabá, Nelson Nede, presidente, quem teve o UFA, teve votos a UFA, foi Selma Arruda. O que o senhor teve, talvez, no estado ela teve aqui 140 mil votos. Quase mais votos do Pedro Táctico. Campeã. Ela, nesse processo todo aí, de escolha de nomes, de apoiamento de um nome para disputar a prefeitura de Cuiabá, ela é preponderante, não é? Tem havido aí uma centralização das discussões, porque, aparentemente, ela está meio alheia a isso. Talvez ela entre de cabeça agora e tal. Como é que o senhor avalia isso aí? Eu respeito a opinião dela. Eu gostaria, mas eu também tenho paixão por ela no Senado. Ela é uma ótima senadora, muito bem avaliada. Agora, é um sonho para qualquer presidente de partido ter uma candidata igual a Selma Arruda aqui em Cuiabá. Mas nós temos que perguntar se ela quer, né? Isso eu não sei. E se ela indicar, as coisas que ela indicar, eu sei que vai passar por um debate interno no partido, mas ela tem essa liberdade aí de estar indicando também. Tem, não é liberdade. Ela tem o compromisso do presidente e o respeito que eu tenho por ela, né? Mas, muitas vezes, ela pode falar assim, olha, o meu indicado é esse e tal, e, doutora, o nosso caminho melhor é por aqui. Eu respeito muito a dona Selma, a doutora Selma. Mas o presidente sou eu. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, a gente falou bastante já sobre política, eu quero falar sobre algumas votações polêmicas que estão ocorrendo lá no Congresso. A última foi aí esse projeto do abuso de autoridade. A opinião do senhor, aprovar esse projeto foi um abuso dos deputados? Foi um nojo. Foi uma pouca vergonha. Chegar com um projeto em cima da hora, onde a gente não teve condições nem de analisar o projeto, eu achei uma sacanagem da classe política para com o povo brasileiro, com todo respeito aos meus colegas. Não gostei, votei contra, achei o projeto muito ruim, graças a Deus o PSL votou contra. O PSL, o PV, o novo, eu não me recordo agora de cabeça, mas o Bolsonaro vai vetar algumas coisas aí, pelo que a gente tem visto, né? Não, já conversamos, eu inclusive participei junto com a Joyce Hasselman, ela já está fazendo um levantamento junto com o delegado Valdir, que é o nosso líder, para a gente, porque votar, você quer saber da minha vontade, era vetar tudo. Vetar tudo. Tudo, tudo, tudo. O projeto, ele tem pontos bons. Pois é, os pontos bons que eu queria me ater aos poucos. Então, mas aí fica um trem, vamos falar no português, bagaçado, sabe? A gente podia analisar com o tempo, com juristas, fazer o projeto, veio do Senado. Tem muita gente que não teve tempo de ver esse projeto, porque tem muito deputado novo lá. Eu mesmo confesso para você, eu mesmo confesso para você. Eu estava em outras pautas lá, desesperado, atendendo o prefeito, aí resolveram de um minuto para o outro, vai votar, vai votar, vai votar, e cata papel, e corre atrás de papel, e lendo lá, eu falei, não. No começo o PSL queria ter alguns pelo sim, e eu falei, se vocês indicarem sim no painel, vocês vão me expulsar do PSL. Mas eu não voto isso aqui. Isso aqui para mim, eles estão querendo acabar com a justiça, acabar com o Lava Jato, esse projeto está me cheirando bem, e eu não ia votar e não votei, porque aí no fim fechou a questão, o PSL foi contra. Mas não é dessa maneira que a gente, faz um projeto tão importante, que é esse abuso de autoridade. Ele precisa ser contra o barbudo? Não! A gente sabe que tem promotores, que estão extrapolando, nós sabemos que tem juízes, que estão extrapolando, e eles parecem deuses. Eles têm que ter uma medida. Eles têm que ter alguém. Como é que corrigem isso então? Então, com um grande estudo, fazendo um grande estudo, onde juristas apresentem alternativas, que também não seja assim, o juiz deu uma sentença errada, ele perde o cargo. Não, mas aí acabou a segurança jurídica. O policial quer o Gemar igual está no projeto. Uma pessoa que não ofereceu resistência, perde a parte. Mas como é que você vai medir, se ofereceu, se não ofereceu? Então, precisa ter um estudo de quem entende realmente, com a sociedade civil junto, audiências públicas, mas principalmente os juristas, para também estancar um pouco dos superpoderes do poder público, do Ministério Público também. É o complexo de Clark Kent, o cara que pensa que é super bem e acaba... É o que eu estou falando, mas precisa ter limites. Agora, esse projeto vai me desculpar. Eu achei uma aberração e ele foi aprovado. Agora, só se o Bolsonaro inventar. E só lembrando que da bancária de Mato Grosso, quem votou contra, foi só esse rapaz que está aqui, Nelson Barbudo, e o Medeiros, se o pessoal quiser, né? É. O resto, todo mundo votou a favor. É, eu e o Medeiros, se eu não me engano, fomos contra, né? E agora, eu não sei se eles votaram, que eu não conferi na hora. Não, a gente tem essa informação para passar para quem está assistindo. O que está acontecendo lá no INCRA, deputado? Ah, o que está acontecendo é que já estamos no sétimo mês de governo do Bolsonaro. O Bolsonaro pôs um general lá, segundo, para moralizar, moralizou, não sei o quê, que não sei quanto. E não sei o quê e não sei o quanto. Sete meses, não sei o quê e não sei o quanto. E eu conversando, puxando para o nosso Estado, a sardinha para o lado da nossa brasa, nunca veio um real de recurso para o Mato Grosso. Isso aí, busquei informação em Rondônia, Tocantins, Paraná. Está indo o recurso para lá? Não, 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 não. Não está também, não. Então, não é um privilégio. Não, não é. Deixa eu concluir. Aí, conseguimos 74 milhões do BNDES, do BNDES, para o Intermate do Mato Grosso. Não é mérito meu, não. Conseguimos. O Intermate. Desses 74 milhões, 80% é para reforma agrária e regularização fundiária. Então, 8,7. Quase 60 milhões desse dinheiro tem que ir do Intermate para o INCRA. O dinheiro está lá, a fundo perdido, o governo do Mato Grosso não precisa pagar, o prefeito não precisa pagar, o INCRA não precisa pagar. 74 milhões. O que tinha que fazer? Um convênio entre o Intermate e o INCRA. O Intermate autorizou e o INCRA faz 60 dias que está lá em cima da mesa do general. O dinheiro já está depositado. Está em tempo de voltar embora e perder o dinheiro. E o general não assina. E o general não assina. Com que alegação? Não assina porque ele está vendo o regular. Eles nem sabiam que tinha isso. O superintendente daqui, cobrando Brasília, porque depois do meu pronunciamento na tribuna, eles entraram em desespero, ligaram para aqui para eu falar, mas o que está acontecendo? Ele falou, não, vocês olhem cima da mesa aí, que o processo número 00874, não sei o que lá, 2019. Ah, mas errando, não sabia. Não, era aqui. Isso aí agora estão tudo correndo atrás, você não entendeu? Mas estão correndo atrás, então quer dizer que é uma luz, então que as coisas possam se desenrolar. Vai desenrolar. Outra coisa que, vamos dizer assim, que eu não gostei, e vocês sabem, quando eu não gosto eu falo. O senhor Ivanildo aqui, que é o superintendente aqui. Ivanildo é o paulista. É o paulista, isso. O paulista, apresentou uma planilha que, com 800 mil reais, ele pagaria vistorias diárias, enfim, ele precisa de 800 mil reais, para liberar 6 mil títulos. Está pronto. É só vistoria. É só pagar diária para os técnicos do INCRA. E a gente vem cobrando isso, vem cobrando isso, 6 mil títulos, a gestão anterior deu em 30 anos no Mato Grosso. Nós queremos dar em 90 dias. Do que que depende? 800 mil reais. Ou o dinheiro que está aqui, para ser liberado, que o Intermate está fazendo convênio conosco. Nenhum e nem outro. Sete meses, aí vai me perdoar. Pode ser do governo Bolsonaro, pode ser de quem for. Não andou na linha, o pau pegou. Aí, esse negócio de pau pegou, porque, assim, o governo Bolsonaro, quando nomeou esse general para comandar o INCRA, foi, assim, endossado por grande parte, inclusive, não sei se o senhor, porque eu não vou fazer essa afirmação, que eu não lembro se o senhor apoiou, mas eu lembro que a grande parte de liderança do PSL apoiou a entrada do Jesus, que ia lá no comando do INCRA, não é? E agora, menos, quer dizer, pouco mais de seis meses, já tem essa chiadeira, plausível, porque o cara tem lá algo para demandar. Nem sabia que estava debaixo das suas fuças, né? É sinal de que alguma coisa está errada. quer dizer que a palavra certa hoje é frustração. Até agora, sim. Eu sou obrigado a falar. E sou obrigado a falar também que a grande imprensa já comenta e já pensa em trocar o presidente do INCRA nacional. Então, pelo que eu sei, nós teremos alguma novidade em breve. Mas a imprensa não troca comandante de órgão nenhum, a imprensa... Eu sei, mas ela notizia, ela notizia. E na imprensinha, quando a fumaça tem fogo, né? Só queria saber essa questão aqui, digníssimo Rafael. O Nelson Barbudo, junto com os demais que compõem a bancada, tem a prerrogativa, vou falar, se usar essa palavra, mas, assim, tem a condição de indicar lideranças para comandar esses órgãos, como o INCRA, o FUNAI, o NAS, etc. O senhor, o Ivanildo, que o senhor citou aí, a indicação já estava, né? É indicação... Eu queria que o senhor esclarecesse isso. Como é que ficou essa questão de indicação com essa nova bancada formatada lá na Câmara de Mato Grosso? É, nós indicamos por partido. A indicação do Ivanildo é do PSL, não é do deputado Nelson Barbudo. E todas as indicações que foram pedidas pelo governo Bolsonaro, por exemplo, o Ivanildo tem 30 anos de carreira, ficha limpa e com muito conhecimento do que faz dentro do órgão. Nós fizemos uma reunião, inclusive no gabinete do senador Jaime Campos, onde nós fizemos, vamos falar assim, a acomodação de cada... porque do PSL só tem eu e a Selma, né? Então, de uma maneira democrática, nós entregamos alguns órgãos que nós estamos falando de maneira democrática ao PMDB, ao DEM, do Jaime, ao Duerto, enfim, cada um ficou... Nós entregamos quem? Nós quem? O PSL? Não, o governo. É o governo. É o governo, porque quem manda tudo é o governo. só que... Não, aí estou falando de todos os órgãos, né? Todos. FUNAI, FUNAS. E CESAI, Correio... Esse CESAI aí, é verdade, eu tive a informação, é verdade que só nesse CESAI aí, que parece que é uma repartição do departamento do... da... do INCRA, do FUNAI. Da FUNAI, né? É... Tem 500 cargos ali? Ó, se tem, eu não estou sabendo. E são quatro regionais, né? É, são quatro. Eu não sei te dar essa informação, eu posso até pesquisar, mas hoje eu não sei te dar. Mas são muitos cargos. É muito cargos que você está falando, e eu não tenho, eu não sabia disso, não. É só... Os 500 cargos, não, eu não sei, se eu soubesse, eu te falava. Eu não estou perguntando, não, não, você quer ver? Bom, pergunta para o Bizerra, ficou com o PMDB. É só perguntar para o cargo do Bizerra. O Bizerra tem essa conta. Pode ter, eu não sei. Outra coisa que eu quero falar, no INCRA, que sobrou o PSL, eu só indiquei um. No Mato Grosso inteiro, até hoje, eu tenho uma indicação. Uma. Que é o... Me valia. É. Uma. Descubra a outra, eu rasgo o meu diploma de deputado. Não tenho. Eu não sou deputado de ficar correndo atrás de cargaiada, igual eu falei, eu não sei se a CESAI tem 500. Eu posso vir a ter. Hoje, eu estou falando, hoje, até a data de hoje, eu só indiquei uma pessoa aqui no Estado do Mato Grosso. É o Ivanildo. E, por sinal, está indo muito bem. Tenho recebido, mesmo sem um real no caixa, o atendimento dele está sendo perfeito. Só que, só o atendimento não funciona. Nós temos que fazer rodar. rodar do nacional. Nós precisamos, vai ter. Deixa eu fazer o carro andar aqui, que eu tenho que liberar o senhor, eu só tenho uma agenda. E o papo está tão bom que tem muita coisa para falar ainda, mas está corrido. O ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggio, fez um comentário essa semana no Valor Econômico, no jornal Valor Econômico, falando que, se o governo Bolsonaro não for contido, o agronegócio brasileiro irá voltar a estaca zero. Como que o senhor avalia essa fala do ex-ministro? Eu avalio como, até, até, como eu vou achar a palavra para te falar, eu avalio como, como que o ex-ministro taxado de Reizinho da Mota Serra, que não foi o Bolsonaro, quem que foi? Quem que foi? A quem deram o apelido de Reizinho da Mota Serra no passado recente? O Blairo Maggio, né? Foi o Blairo Maggio. Foi o Blairo Maggio. Pânico na TV que entregou o Motocerra de Ouro, né? Isso, entregou o Motocerra de Ouro para ele. Aí, certa feita, ele se ajeitou com as propriedades abertas, com seus centenas de milhares de hectares nas planícies, todas desmatadas, com sua trading, né? Se utilizou corretamente, muitas vezes, porque a lei permite, e agora, por causa de uma declaração, ele vem atacar o governo Bolsonaro, dizendo, não vai mudar nada, a Europa e a Ásia vai continuar comprando do Brasil, porque nós temos como provar que o Brasil é o país que menos desmata no mundo e o que mais conserva. Abrairão Maggi? Aí não, irmão, aí não. Pega tua Motocerrinha, fica tranquilo, pega tua Motocerrinha de Ouro, fica tranquilo, e vai cantar no terreiro, companheiro, porque não acusa o governo Bolsonaro, porque nós temos um super-ministro, o Ricardo Salles é uma pessoa extremamente competente, e nós queremos fazer o crescimento sustentável sustentável do Brasil sem ganhar Motocerrinha de Ouro. Então, nós queremos desmatar a Amazônia? Não. Agora a Amazônia pode desmatar 20%. A Amazônia pode. O que eu não entendi é que a preocupação do Blair era quanto aquilo que foi firmado. A preocupação do Blair é com a trading dele, porque se parar de vender um pouco de soja, ele para de ganhar os milhões que ele ganha, não se ilunda. O seu entendimento é esse? O meu entendimento é esse. Ele está preocupado porque enquanto não foi falado que ia mexer no comércio exterior, o Blair não estava preocupado. Por quê? É a fonte de renda dele. Com todo respeito, ele pode estar preocupado, mas sem acusar o Bolsonaro, que Motocerrinha de Ouro foi você. Nos ajude, venha participar, pega um pouco do dinheiro que o senhor ganha e vamos investir em, apesar que ele tem projeto de restamento, em como conter o desmatamento ilegal no Brasil, senhor Blair. Vamos juntos. Ninguém condena o senhor pela sua produção. Agora, não tira o arreino do senhor e pôr na do Bolsonaro, não, que a gente não vai aceitar. Outra coisa que eu queria falar. Por exemplo, a Noruega está preocupada com o Brasil, né? Muito preocupada, né? Você viu agora um vídeo recente aí da matança de baleia. Eles estão extraindo petróleo lá. acompanhando, é igual o Bolsonaro não falou besteira, não. Eles querem, sabe o quê? É segurar a Amazônia porque lá está o futuro do Brasil. E nós queremos explorar o futuro do Brasil com responsabilidade. O mundo lá fora sabe que a maior reserva de urânio está no Brasil, de nióbio, de ouro, de diamante, está tudo aqui dentro do Brasil. não fizeram isso porque tem um governo socialista que o Blasio fez parte no passado. Fez parte no passado. Então, nós não precisamos ter medo do governo Jair Bolsonaro e nem do Nelson porque nós queremos a sustentabilidade. Agora, a floresta é nossa, o ouro é nosso. Você viu, Paulo, 700 quilos de ouro preso recentemente. É quem? Não é o estrangeiro? O mundo exterior que está vindo a buscar esse senhor aqui? Essas ONGs com exceções estão cheias de malandro recebendo 7, 8, 10 mil contos por mês. Tanto é que o fundo da Amazônia foi questionado porque de um milhão de reais que uma ONG recebe 700 mil reais é para pagar salário. 300 é para chegar no fim do projeto. Não chega nunca. Não chega nunca. Fica no meio do caminho. Fica no meio do caminho. Então, moçada das ONGs, você se prepara, cada um caça um ramo e vamos barrer terreiro aí porque chega. Não dá. Deixa o Brasil usar o que nós temos de bom na Amazônia. O PSL na avaliação do governo governo Mauro Mendes. Como é que está? Como é que o PSL avalia? Como é que o Nelson Barbuda avalia o governo Mauro Mendes? Parece que está assim meio deixando rolar, emitir opiniões. Como é que está hoje? É a mesma coisa da pergunta que você fez com o Manuel. Como é que eu vou avaliar o Mauro Mendes em seis meses se o cara pegou isso aqui triturado, moído, quebrado, virado numa casa da mãe Joana? Nós precisamos, igualzinho, o Bolsonaro pegou o Brasil. O PSL não se manifesta muito. Nós somos contra certas atitudes, por exemplo, do Mauro sobre aumento de impostos, por exemplo. E, por outro lado, nós temos que analisar o fato do seguinte, se ele também não se agarrar a nada, ele não paga ninguém. Então, precisa ter só o, na minha visão, o que eu acho do Mauro é que ele precisa ouvir mais a sociedade civil organizada. Só que, ele fala que não tem tempo porque senão ele não dá conta de, ele não dá conta de cumprir os compromissos. Mas, nós estamos de olho, sim, no governo Mauro Mendes e aguardando o momento oportuno aonde a gente vai poder começar a definir se a política dele é correta ou se a política dele é incorreta. Na nossa avaliação, evidentemente. Mas, até agora, praticamente, ele só está tampando buraco e pagando conta dos outros. Tampando buraco financeiro, que eu estou falando. O senhor falou que ele pegou o Estado triturado. Triturado. Mas, lembrando que o PSL apoiou o ex-governador Pedro Tassi. Mas, o outro, qualquer um que a gente apoiasse, hoje eu ia estar falando que pegou o governo triturado. Na avaliação do senhor, o ex-governador Pedro Tassi fez uma péssima gestão. Com certeza. Como todo socialista faz uma péssima administração, que o socialismo só dura enquanto existia o dinheiro do capitalismo. E o Pedro gastou bastante, a hora que acabou ele passou para o outro, porque aí o povo descobre que o melhor sistema é o capitalista. E é o que o Mauro Mendes tem tentado aplicar. E eu parabenizo ele, mas, ele pegou quebrado. Porque o Mauro... O senhor não votou no Pedro Tassi, então? Não, eu não. Eu declarei e fiz campanha para o Mauro Mendes. O senhor tem cargo no governo do Mauro Mendes? Nenhum. O senhor não tem participado quando a gente tinha observado, teve agora a inauguração aqui de uma ala da Santa Casa, do Hospital Santa Casa. Esses eventos, geralmente, o senhor não tem participado? A estratégia do senhor não participar? É uma forma de... Não foi convidado? Sou convidado para todos. E os que eu não pude vir porque eu tinha compromisso, eu só não vim nos que eu tinha compromisso. Mas, se eu estiver aqui e tiver uma solenidade do governador e ele me convidar, eu vou. Do Manuel Pinheiro, eu vou. Não tem problema nenhum em participar. O que eu não vim é porque nós estávamos muito ocupados com a reforma da Previdência lá. E eu, como base do governo, eu não podia abandonar lá. Mas agora está mais tranquilo. Você vai começar a me ver em eventos aí, porque eu não tenho nada contra o prefeito nem o governador. O governador está defendendo aí, publicamente, que os senadores votem pela aprovação da reforma da Previdência. Como é que você está sentindo ainda o que você fez na Câmara? Esse movimento, esse trabalho lá, se acha que passa? Como é que está essa discussão lá? Não, passa. Vai passar. O problema está só em colocar os estados e os municípios, né? Eles estão agora... Agora eles estão desesperados. Você acha que entra? Porque... É difícil, né? Eu acho no Senado, mas o próprio presidente está fazendo esforço para que junte a Previdência dos municípios e do governo. Você sabe bem na história como é que foi, né? No começo, eles jogaram a bomba para o Bolsonaro e nós chamamos os governadores e os prefeitos de grandes cidades para nos apoiarem. Eles disseram que aquilo era um problema do presidente, que a bucha era dele. e nós queríamos o apoio de governadores e de grandes prefeitos de capitais para influenciar nos deputados dos seus estados para que nós aprovássemos. Aí eles... É uma medida antipopular, né? Cada um tirou o seu. Aí o Paulo Guedes tirou, né? Aí a gente separou. Quando eles viram que a batata nós ficamos com a nossa e ia ficar com a cadeira, estava queimando a mão deles, né? A mão do governador. E eles queriam tacar para cá, mas aí não deu. Aprovou só a federal. Mas agora o Bolsonaro tem ajudado inclusive o Paulo Guedes também para colocar de volta os estados e os municípios. Porque ninguém quer. Nós queremos organizar o país. Ninguém quer por politicaginha fazer gracinha birrinha e atrapalhar um estado que nem o Mato Grosso. Eu, por exemplo, já pedi. Por favor, vamos colocar a reforma da Previdência junto aí. Os senadores nossos aqui também estão trabalhando em cima disso. porque se não fica ruim para o Estado. Ficando ruim para o Estado fica ruim para o nosso povo. Nós não podemos querer mal o nosso povo. Nota para o governo Bolsonaro. Mas aí agora tem que ser parcial. Nove. Nota para o governo municipal de Cuiabá sobre o digníssimo Emmanuel Pinheiro que é do mesmo partido do seu amigo Carlos Vizera. Seis. Senhor amigo. Seis? Seis. E nota para o glorioso Mauro Mendes com seis meses de sete meses de gestão. Sim. É amigo do Bolsonaro mesmo. Não. Bolsonaro passa de ano Bolsonaro passa de ano e o Manuel passa raspando e o Mauro Mendes acaba de recuperação. Então vamos ver se eu estou falando besteira. Faz uma pesquisa do Bolsonaro. Não, não. Você vê se eu estou falando errado. Qual a aprovação do Mauro Mendes hoje? Vocês que mexem aí não tem pesquisa? Ele tem pesquisa. Eu não tenho, eu não tenho. Então ele não está para nove também. Está cedo para fazer pesquisa também. Ele não está para nove também não. Inclusive na minha avaliação ele precisa melhorar. Eu acho que... Agora isso não quer dizer que ele vai ficar com o meu cinto. E é proporcional também. Está a vida inteira. Mas deu nove o Bolsonaro também. Acabou. O Bolsonaro também é novo. Então deu nove. Então, mas as atitudes que eu vejo o Bolsonaro tomar merece o nove. Você entendeu? Merece o nove. Só dele ter demitido Puxando o braço para a minha sala. Só dele ter demitido 21 mil funcionários numa pancada. Demitir mais 25 mil agora na outra. E não ter tido nenhum escândalo de corrupção no dele. E ter despetizado grande parte dos órgãos. Ainda não. Vai começar agora. Não, não, não. Não é muito pouco. Vai começar agora. Ah, é? Exato. Tem mais uma leva aí. Agora que vai começar. Agora que vai começar. Tem muita petisa mamando ainda lá. Mando risada. Mas eles não sabem o que estão no radar. Agora vai ficar sabendo. Inclusive no Estado aqui. Ah, aqui que está com o Estado. Não, não. Aqui todos os órgãos estão... 20 anos de poder estão enraigadas as instituições, né? Incra, Funasa... Tudo, tudo, tudo. Vai ter um bloco. Foi anunciado pela presidência que vai ter uma reestruturação. Inclusive é gozado, viu? A esquerda é muito valente. Mas quando você vê, rapaz, eles apagam o Face, eles deletam. Para apagar o sinal, os rastros. Tá, tem uns aí que nós estamos no radar aí. Mas o Face está limpinho. Limpinho. Não faz nada. Como se nunca foi usado. Como se nunca. Mas fica, né? Fica. A gente sabe. Tem foto. Tem gente que já printou. Tem uns que marcam os outros. É. E tem que despetizar mesmo. Governo é Bolsonaro. É Bolsonaro. Olha que o PT ganha. Tira o PSL. Bolsonaro está no ritmo aí de quem vai disputar a reeleição. É cedo, é verdade. Mas aí, estava falando agora há pouco aí. Ah, mas tem fulano que quer. O prefeito do Rio de Janeiro. Ele quer disputar. Já sinaliza que quer disputar a presidência da república lá no próximo play. Vai ter uns 10. Tem o Dória. O do Rio. Tem até o Luciano Huck. É isso. O Luciano Huck precisa ver que vai pagar o jatinho dele lá no BNDES primeiro para depois ir, né? Se não, não dá problema ele não for também. Ele tem um jatinho financiado lá que a turma está na cola dele. Está atrasado? Segundo a imprensa, né? Não sei o que estou falando. Deputado, como forma de agradecimento da sua presença aqui. Obrigado. Uma caneca do Conexão Poder para o senhor levar para Brasília e colocar no gabinete do senhor. Com certeza. Lembrar da gente. Pode abrir? Pode abrir, fica à vontade. Não está vazia não. Não dá choque não, né? Você é bem danado. A caixa não está vazia. Ah, o rapaz. Aqui é uma caneca. Nós temos uma coleçãozinha lá já. Ah, legal. Obrigado. Eu agradeço. E o programa sempre aberto. Tem várias lá. Tem várias lá. Eu vou levar lá. A Selma tem várias, né? Tem uma 5 ou 6. Você chama ela, eu sempre chamo. Não, agora fica aberto aí. Eu sou fraquinho, né? Muito bem, nós vamos ter um papo com o deputado Nelson Barbudo. Para você de casa, nosso muito obrigado pela companhia. Até o próximo encontro. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E... 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 E...